Oi pessoal, tudo legal com vocês? Oi! Olha quem tá ali, a Camila e com a... Deixa eu colocar mais perto aqui... Com a Belinha, fala onde a gente tá indo... A gente tá indo no médico... É, a gente vai no médico, é consulta de quase três meses, né? É! Né, filha? A gente vai viajar, né? Não vem nadar, então tem que ir um pouco antes, né? Isso! Chegamos, gente! Olha esse terrão, que legal! Tem do lado aqui! Bonito demais! Já pensou a gente com um jardim assim pra brincar em casa? Que massa que seria, hein? A Belinha se ia curtir! A Belinha dormiu! Ela tá tão chique, sua roupa hoje! Tá difícil! Oi, Belinha! Tudo bom? Fica bem? Tudo bem! Tô, é! Ela faz com muita jus ao meu nome! Vou deixar ela até aqui, um pouquinho aberta, sem nada... Ó, vai bater cinco quilos! Cinco quilos e cinco! Cadê, Belinha? Já consultou no médico, foi? Nossa, ela cresceu e engordou bastante, né, amor? A Belinha engordou um quilo, a gente vai estar perto do shopping, vamos aproveitar e ver a decoração de Natal de outro shopping agora, viu? Tá bonito, hein? Tem um Mickey aí! Tem um Mickey! Aham, Mickey gigante! Tem que trazer um Mickey aqui depois também! Temos! Ó lá, gente! O Mickey! Tá bonito demais, filho! Olha, gente, que legal! Olha que lindo que tá! Tá muito bonito! Olha só que bonito que tá! A Belinha só passeia nos shoppings, hein, Bela? Tá no meu primeiro Natal! Primeiro Natal dela! Primeiro Natal! E como é bom tá liberado pra gente ir no shopping, né? Que bom que a pandemia já baixou bem aqui em Curitiba, graças a Deus! E a gente pode passear, gente! É bom demais! Aqui tem uma entrada, eu acho! Vamos ver! Ah, não tem! Como se fosse uma porta! Que legal! Vai ali, amor! Eu vou tirar uma foto de vocês duas! Pronto, tá no shopping passeando, vendo a decorada, ela tá me olhando! Tá seguindo o papai, o papai tá de máscara diferente, né, minha filha? Muito legal! Muito legal, muito legal! Olha só, gente, que bonito! A melhor casquinha que ela fez na hora! E vai passar a velôia por dentro! Olha! Top! Top demais! Gente, olha o tamanho do sorvete! São duas bolas! Olha, a Camila também tá lá! Esse sorvete é demais! Se chama Borelli! Inaugurou por outro tempo aqui em Curitiba, né? É uma franquia de São Paulo, é gostoso demais! Vocês viram ali como que é o preparo? Que bonito! Que chique! Tá gostoso? É delicioso, gente! O meu é paunilha e morango embaixo! E aí eles colocam dentro da casquinha, Camila! Ele colocou um creme de avelã! É um tela! É, tipo de um tela, eu acho, derretido assim por dentro! A casquinha vai ficar top! A gente tomando sorvete e a Bela tomando leite! Bele! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto